Vamos fazer mesmo ao combate? Pessoal, vocês... Will! Tudo bem? O que é? Em todo lugar! Às vezes eu sinto que ainda vejo ela. E perdoe-se dentro de um corpo. O que quer que esteja acontecendo está vindo desse lugar. O que ele quer? Ele não me quer. Ele quer todos. Will! Acorda! Abortar! Abortar! Se você estiver aí só, por favor, me dá um sinal. Não! 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 Não!